salve salve galera muito boa tarde começando mais um vídeozinho esse é o canal do jora estamos a bordo aqui da mt-03 do jora que a gente pegou em substituição da cg-160 e moto muito boa muito confortável até mesmo pra gente que temos mais um metro e oitenta um pouco mais né vamos de túnel então fazer esse vídeozinho aqui para o sofrimento rj lá do canal do youtube sofrimento rj ele queria que a gente filmasse de moto aqui no túnel então vamos fazer o primeiro vídeozinho aqui para você meu camarada onde você estiver aí no canadá obrigado aí pela nossa amizade sempre um prazer imenso aí o túnel prefeito marcelo alencar galera três quilômetros de extensão 20 metros subterrâneo e aí e aí e aí e aí e aí vou manter aqui a velocidade o padrão de 60 então é isso aí sofrimento esse aqui é o túnel prefeito marcelo alencar situado aqui na na região das docas né antigas docas região portuária do rio de janeiro aonde e ele tem uma profundidade de 20 metros subterrâneo né cara ele fica praticamente abaixo do nível do nível do mar e abaixo do nível do túnel do outro túnel aqui que eu esqueci o túnel 450 ele passa por baixo do túnel 450 esse túnel aqui e aonde é o túnel que teve aquele arrastão né brother vamos a gente pega a linha vermelha Assim que a gente sair aqui do túnel, ali depois da Avenida Brasil, né? Esse trajeto aqui, cara, é um trajeto que a gente vai começar a passar a fazer, né? Estamos nos familiarizando ainda para acessar lá as nossas vias de acesso a Petrópolis. Vamos ver se eu consigo acertar o caminho. E chegar na linha vermelha. 60 km. 50 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 km. 60 km. Tchau, tchau. 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 Ah, acertei. Ah, da outra vez eu venho ali por baixo. Porra, nada a ver. Tchau. Vamos lá, Jora. Vai maciar o motor, hein? Então é isso aí, galera. Acho que já deu pra fazer um videozinho maneiro, né? Daqui pra frente é tudo tranquilo, você já conhece o trajeto. E estamos a bordo aqui da MT Blue. Ah, a polícia veio jogando pra cima, né? Não quer nem saber. Tá de bobeira. Um forte abraço a todo mundo. Salve, salve. Tamo junto. Canal do Jura. Valeu.